A Câmara Mirim de Jaraguá do Sul foi selecionada como a única representante do norte de Santa Catarina para participar de um evento educativo promovido pelo plenarinho da Câmara dos Deputados em Brasília. Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, os 22 jovens parlamentares jaraguaenses terão a oportunidade de atuar como deputados federais mirins, vivenciando todas as etapas do processo legislativo, desde a elaboração de projetos até a votação em comissões e no plenário. O Legislativo de Jaraguá do Sul foi uma das 10 instituições escolhidas em todo o Brasil para participar dessa simulação. Durante o evento, os estudantes do ensino fundamental desempenharão o papel de deputados mirins, onde apresentarão, debaterão e votarão três projetos de lei previamente selecionado entre aqueles enviados pelos participantes. O coordenador do programa Câmara Mirim, Joel Luiz Correia, destaca a importância dessa experiência para os jovens. É uma oportunidade deles poderem vivenciar o Legislativo em uma outra esfera. Nós trabalhamos com o Legislativo Municipal e, nesta experiência que eles vivenciam lá em Brasília, eles têm a oportunidade de estar dentro do Legislativo Federal, estar dentro daquela esfera do Congresso Nacional, convivendo com essa estrutura que, desde quando eles são pequenos, eles assistem pela televisão, e estar lá próximo de onde tudo acontece, de Brasília que saem todas as decisões que norteiam a vida do brasileiro. Estar lá vivenciando essa experiência é um crescimento muito grande para a educação cidadã de todos eles. Em edições passadas, os mirins de Jaraguá do Sul se destacaram por sua atuação, como em 2023, quando trouxeram R$ 1 milhão em emenda parlamentar para a cidade. Esse valor, repassado à Prefeitura, visa a implantação de áreas esportivas e de lazer entre os bairros Santo Antônio e Três Ios do Norte. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.